Qual foi a correria de hoje? Mano, hoje fui comprar o bagulho do moldezinho, assistir o jogo do Brasil no Boi Brasil e voltamos pra cá. E descansar, descansar um pouco. Eu dormi bastante hoje, né? Eu marquisei até a Aline Barros hoje. Mano, nós topou até a Aline Barros, galera. Alguém flagrei, mano? A Aline Barros do mundo gospel. Brabíssimo, mano. Tava no mesmo lugar que nós. Tô de jango, velho. Vamos ver se eu vou fazer um fiddle mesmo aqui. Deixa eu banir essa mão. Mano, será que eu vou de fiddle mesmo, mano? Deixa eu só pensar no pique. É contra o Jardim, velho. Acho que eu vou fazer um lecinho, hein, viado? Pediram o fio, mas acho que eu vou lecinho, velho. Tá com carinho, acho que é lecinho. Mano, eu vou pra cá. Aliás, vamos dar um invadizinho de Charles. Salve, Marquinhos. Valeu pela bomba aí, galera. Nossa, parece que a cadeira ficou... Parece que eu fiquei... Que a cadeira tá maior. Eu tô maior, parece? Sei lá. Bora, vamos. Eu vou nesse Nelson, hein, mano? Nossa, nice. Eu quero roubar aqui, deixa eu ver se eu dou conta. Tá, mano. Caralho, já vou começar fortão aqui, velho. Vou começar com uma espadinha aqui, mano. O couro vai comer, ó. Tá, o que eu posso fazer? É, então, eu tô vendo aqui. Acho que eu vou começar agancando o bot mesmo. Start do Red e é isso. Bora. Pô, vocês assistiram o jogo, todo mundo? Obviamente, né, mano? E onde vocês assistiram? Tava rolando esse mistério aí? Foi brabo, não foi? Segundo tempo o Paia, porra. Mas o primeiro ali já valeu, tá ligado, velho? Não tem nem como falar que foi o Paia. Então, play, cadê? Vamos nesse bot aqui? O que esses caras tem, Desica? Tô chegando, hein? Sem nada, ô... Dá um baitzinho nela, dá um baitzinho nela. Sem nada aqui, hein? Eita, porra. É um baitzinho aqui, mano. Meio, 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 tô legal, hein, mano? Hum, aí eu vacilei, mano. Eu joguei como se o cara não tinha sem flash. Pô, eu não tinha gastado nada. Saca, o Deer tá onde, hein? Peraí, a gente não sabe cadê o Deer, mas eu posso voltar aí, viu? Vou só pegar esses charnels aqui. Bora, bora, bora. Que aí é tudo na mão do Thresh, mano. O cara tá sem flash. Coisa feia. Eu vou tomar muito dano se eu for sozinho, bota fé. Vamos insistir na play? Vamos ser nerdão xinjoado? É o Brand que tá sem flash, né? Os dois, os dois, os dois. Os dois? Então alguém vai morrer, se liga. Alguém vai morrer, ó. Os dois vai morrer. Vamos fazer os dois morrer? Você completa esse e nós pega o de trás? Mais um. Relaxa aqui, ó. Tá morto. Relaxa, dog. Que ganho, hein, galera? Olha que bonitinho nós jogando. Eu acho que eu tô jogando bêbado, viu, galera? Sem maldade. Eu tomei três ou foi quatro showbom daquele, fio? O bagulho era 500 ml cada. Ajuda aí, mas mata, não foi? Eu tô sentindo que eu tô jogando todo molinho, todo fofinho assim. O resto é história, pô. Nossa, o HP do cara top, deixa eu ir lá, mano. Ó, esse aqui tem que punir, ó, galera. Com certeza ele quer puxar mais uma. Se ele for nubinho, ele puxa mais uma wave. Se liga. Olha lá. Agora, se eu for nubinho, eu não mato ele. Vamos ver. Tirei o barril, ficou fácil, ó. Tá, mano. Dá pra deixar uma wave boa pra Fiora ainda. Ó, mano, ó como eu sou brother, ó, véi. Isso aqui é C-brother, viu, galera? Pera aí. Pô, parece que a Fiora é bem ruinzinha, hein, Desica? Se eu falar que o C vai ser o carry essa partida, você consegue? Opa. Papo? Então vamos, véi. Então vamos. Deixa eu ver se eu dou uma parada nesse cara aqui. Vixi. Fraco. Não, matamos o brother aqui. Queria deixar aqui o pra Fiora, mas eu vou pegar, véi. Forminajá e emenda nesse Odir, hein, mano? Boa. Vex tá mid, você tá suave. Odir apareceu top. Opa, esse Odir tá de sacanagem. Marquinhos, seu lindo, manda rosinha internacional. Um segundo, meu lindo. Acho que eu vou flashar pra tentar matar esse cara, véi. Vamos ver. Salva da pezinho. Que isso, galera? Esse é o lecinha americano, mano? Eu acho que esse aqui é o famoso lecinha americano oficial, viu? Mano, meu lecinha é bom, hein, mano? Fazer no básico não dá um caldo, véi. Sem maldade? Aparei isso aqui. Pink. Pegar armadura era bom, véi. Vai ter arauto e tem campo embaixo pra farmar. Acho que eu vou farmar embaixo e depois vou arauto. Esse lecinha tá acostumado com super serve. Super serve. NA é café com leite. Pior que é papo, viu, mano? Muito furacão aí, Kenzie. Muito, mano. Aqui na casa do Desica. Eu tava até lá atrás. Você viu lá que sua mãe me falou, mano? O furacão levou uns bagulhos? Levou até um pedaço da telha, mano. Mó brisa. Pô, mano, eu mato esse cara, tá ligado? Só que se eu estiver sozinho, é foda. Eu tô sozinho, né? Não pode morrer, não, véi. Eu vou ser o trash aqui. Nice. Caralho, galera. Esse é o lecinha americano, mano. Que que é isso, véi? Mas é que o boneco é roubado, mano. O lecinha é cheatado, sem maldade. Olha a demora pra roubar o campo, família. Olha a demora pra roubar o campo. O well played, jogamos, né, mano? Tô até bom de lecim, do nada, mano. Acho que eu posso emendar uma play aí, Desica. Bem troll. Vem que eles tão folgados. Eu tô afim de dar uma trollada. Eu vou ter ult. Bora, 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 bora. Eu tô sem ult. Oh, nice. Vamos matar os dois, se pá, tá? Caralho, mano. Oh, sai de perto. Você vai matar ele. Sai de perto. Boa. Bombaz, tô cheio de gold. Na real, que seria legal roubar uma barricada, hein, mano? Acho não. O trash podia deixar pra nós. Bota fé, mano. E aí? Quer virar nele? Mas mata não? Mata. Tô com uma dança aqui, ó. Então vem, completa. Que isso, mano. Que isso, galera. Para tudo, mano. Na moral. Mano, eu preciso roubar alguns minios seus, mas se a Vex estiver aqui, fodeu. Pronto, tá bom. Agora eu vou embora. Pode pegar, pode pegar. Postura tá diferente, Marquinhos. Tá gatão? Obrigado, velho. Rapaziada, passando rapidinho aqui, só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie. Produtos aí a partir de R$49,90 e em parceria com a loja, lançamos nossos produtos da Rosinha, do Puro Suco, tem regata, moletom, camisetas. Fique à vontade pra acessar. Vamos tá deixando o link aí na descrição e lance a brabinha aí imediatamente. Receba. Eu chuto que agora tá uns 25 graus, vai. Ó, esse simples de ver se ele é muito roubado. Você só ia andando no bagulho, tá ligado? Você vai andando no carro e aperta W no aliado, você ajuda e mata o outro. Uma doideira. Ó, vamos ver se eu sei acertar. Ô, flasha mesmo, rapaz. Dá pra pegar, hein? Matei e tô descendo, matei e tô descendo. Pode ir pra cima, viu? Tô a fim de aprontar, Desicco, presta atenção. Caralho, mas tá muito forte, né, mano? Vou fazer dragão, pode bater na torre aí. Caralho, minha bicuda deu mó dano no viado. O chute foi igual do Vini Jr. Mano, é muito bonito ver o Brasil jogar, né? Posso falar que esse jogo foi o jogo mais bonito do Brasil até agora, galera? Aliás, o jogo mais bonito da Copa. Papo reto, foi gostosinho, mano. É porque teve muito gol, né? Boa, Marquinhos. Manda o salve do Pombo Rosado, que consiste em falar pro Idar uma rosinha na câmera. Tá salvo, forehead. Vocês soltam o Reto, batendo na torre. Pera. Tô reto. Tô aqui, tô aqui. Ué, ué. Uixi, deu até uma bugada na minha tela aqui, mas não sei se foi lag. Tô aqui, mano. Vamos emendar nesse cara? Tá mordo aqui, ó. Nossa! Que isso? Pera aí que eu não ia ser americano, viu? Vai sentindo o movimento daí, ó. Esqueceu de levar sua rosa, Kenzie? Mano, pior que eu esqueci, Botafé. Aí o Desica tinha uma dessa aqui, que salvou, mano. Cuidado, velho. Tá meio duro isso aqui. Vou deixar aqui. Te deu um shieldzinho, mano. Acho que salvou. Ai, quase. Dá-lhe marquem. Mais um mês. Lançando a Rosinha. Pode liberar seu caramelo. Ai, não sei o que. Metiu o Johnny. Mano, acho que nós trollou ali, viu, Desica? Ó aquele GP top, mano. Bora lá, mano. Pode fazer, pode fazer. Mas eu tô indo... Deixa eu ir aí, na real, velho. O GP tá morto. Vou garantir esse aqui, que é melhor. Mais uma, viu? Mais uma, mais uma. E aí, você foi ou eu vou? Só a cabeçada. Não, não, não. Vamos deixar a cabeçada e levantei dois mid. Pode ser. Se der. Consegui sair? Será? Pra caralho, porra. Ai, se eu acerto, eu voltava. Caralho, aulas? Boa. Eu vou continuar, mano. Eu vou continuar. Dá pra levar mais torres, velho. Aproveita, mano. Matamos três, porra. Aqui nós tá lindo. Ele tô, acertou o quê? Ixi, sai, 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 sai. Calma. Não, mano. Tá diferente o LOL pra mim, mano. Mó brisa. Quer tentar, GG? Vamos tentar. Valeu, pro player PT. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Ali eu tô, ali eu tô. Acho que eu vou morrer, provavelmente. É. Não consegui pegar a lanterna. Tá bom, aquele overzinho, né? Tá pra pegar aquele cara lá, mano, lá. Ele tá de Nelson mesmo, no bagulho. Tô com esse brand aqui. Ó, esse aqui do Lecinha é ridículo, ó, mano. Você aperta R no cara na parede e um QQ. Esse é muito tosco do boneco, sem maldade, velho. Mano, vou startar esse aqui de Nelson mesmo, viu? Deixa eu ver. Marquinhos, como tá sendo a viagem com esse Odesica? Até agora tá muito dream, mano. Tá lindo. Mas só falta eu conseguir pôr a internet na bagzinha, mano. Pra fazer stream pra vocês na rua. Esse é o bagulho que eu quero muito fazer, tá ligado? Chegando, nós conectar a net, nós fazemos uma brincadeira boa, mano. Ó, se acertar eu fui. Eu vou, hein, mano. Caralho. 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 Tem que acertar. Se eu errar, fodeu. Nice, porra. Mano, eu tô só apertando os botões, viu, galera? Esse é roubado. É um boneco bem roubado esse aqui, velho. Eu não sei se eu vou conseguir dar GG na real, velho. Vixe, TV barraquiche. Ai, era pra eu ter apertado o quê, mano? O que é isso, pô? Se você morrer e matar os dois, aí é sacanagem. Vai matar, né, velho? Eu vou sair vivo. Olha o Lessir, mano. Não, mas o boneco é roubado. Sem maldade, sem maldade. O boneco é cheatado, velho. Manda no mal, manda no mal, manda no mal. Caralho, galera. Olha o Lessir americano. Fala dele, mano. Manda salve dos Estados Unidos. Olha lá, salve, porra. 12 anos. Mas vamos pra próxima, né? Cadê? 37 de dano, toma. Vamos pra próxima aí. MD10 no NA, galera. Vai sentindo o movimento. Falta você aceitar aí, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.